Crack, tono, a voz do futebol é um cara que sabe tudo né cara, é perguntar, ele vem com uma resposta, mas não é qualquer resposta, é a resposta, Vitão Monstro. É no detalhe, já começa voando e mostrando porque usa o preto. 1x0 o Michel e Longo num chaque ataque sinistro aí do Longo, você vendo de novo no replay ó. Bola em cima ali do Biel, nem levanta, a bola passou, mas antes teve um totózinho ali categórico do Biel para empurrar e acelerar essa bola que o Michel já estava lá ó. Parece que ele não conseguiu tocar na bola não e o Michel estava esperando esse totózinho né, e pela boa estatura do Biel ele conseguiu esticar o pezão cara, lá do outro lado da quadra. Boa, e essa bola cara de meio, tranquilo jogando de terno né, nosso querido. Já já ele ajeita a gravata aí né, é o 0-1 da baixada, o Michel que vem para o serviço, ele vem para a bola, solta ali a Mikasa em cima do Biel, toma tubarão voador, rapaz defendeu de joelho ali hein, de joelho. Pessoal da RB2 mandou um alô para a gente aqui ó, coisa linda essa transição, covarde Breno, essa sintonia que a gente tem, tão legal demais né Vitão. Grande abraço aí para o Renatão. Boa, alô Renatão, alô Boi, tamo junto, alô Arena RB2 hein, coisa linda, o sapatinho treina lá, tu sabia? É mesmo, só no sapatinho? O sapatinho, o Rodrigo, irmão do Botinha. Ah, esse aí é bom de resenha hein. E de golo né? Por aqui, 3-2 ao jogo, tá? 3-2. Aí, o Michel levantou, lá vem o longo, o balanço, a Biel está na marcação. Nem, toma que é de graça. Calvão e puxou pela cintura ali o Rafa Longo né, da estada firme, boa defesa. Michel, vem o longo. Ponto sensacional ali do longo. É, como o longo caiu um pouco antes né, no Shark. Tomou um tostão ali né. Acabou que o Biel caiu meio por cima dele né. Nessa imagem aí, não sei se dá pra ver ó, ela perde um pouquinho. Agora vai dar pra ver. Nessa aí vai dar pra ver ó, na câmera lenta, no detalhe. Bateu meio de quadril ali na bacia do longo né cara. No detalhe cara, galera da Prime sempre com boas tomadas, boas câmeras. Você viu a tirada que ele dá no Shark e ataque pra fugir do bloqueio? O Biel entra com o pé de frente, o longo entra com o pé de lado, dando aquela tirada na bola né. Muito tranquilo ele né, consegue fazer essa leitura enquanto está no ar. Cara, que início de temporada qualificada de Michel e de longo hein. É, não sei, me parecia que eles estavam até um pouco abalados no final do ano anterior, sabe. É, o foco foi completo, eles estão vindo voando em 2023. Mas acontece né, em todo tipo de relação. Olha isso cara, olha o 0-1 da baixada. Subiu a parede, essa bola não passa mais um ponto pra longo e Michel Breno. É isso aí Vitão, então só concluindo né, toda relação tem esses pormenores. Eles conseguiram superar, não só conseguiram superar, que estão mostrando o melhor do futebol e conquistaram aí o direito de usar o preto. 5-2, cacetada também do Ney que não fica barata. Agradecer de novo, mais um superchat. É o mesmo né, aqui. É, só que agora ele mandou outro superchat com mensagem. Então ele já mandou dois, é o Robert de Moraes. Melhor torneio de futebol e do Brasil. Parabéns Águia, sou seu fã, tamo junto galerinha. São José na área. Show de bola Robert, é isso daí cara, muito obrigado. Bela mensagem, vamos em frente fazendo cada vez melhor e procurando melhorar. Ah, quase que o Michel chega nessa bola, mas a cacetada do Biel também foi certeira né. Foi ali, qualquer coisa não. 4-5 é o marcador. 4-5. Vem na bola ali o Biel. Ele chega, longo, levanta, Michel, pinga em mim. A bola vem de novo. Cacetada ali em cima do 0-1 da baixada. Ele balança, diagonal. Curtíssima no talento do 0-1, no talento de Michel. É uma dupla muito talentosa né, essa é a palavra Vitão. São muito tranquilos né, quando tem que acelerar o jogo, quando tem que analisar e jogar no vazio. Um encaixe de jogo surpreendente do Lombo e do Michel. Aí o Biel vai na rede, toma, Tubarão mandou, toma, chaceteque. É, talvez o Michel não fez uma boa opção de ir pro bloqueio, porque a bola ainda tava dentro do lado do Biel né. Então quando ela tá bem espetada, quando ela tá em cima da rede, que é o ponto ideal pra tentar fazer esse bloqueio de chacete. Ele sabe fazer muito bem por sinal. Biel não tem nada com isso, ele quer saber de ponto. Então já fez aí o quinto ponto da dupla, coladinho no placar. E aí de novo vai o Michel, o longo, toma, cacetada, toma, quer de graça. Essa foi no oferecimento de Hilo Dental, máxima proteção anti-cari cara. Lá é muita qualidade hein. Esse Vitão sabe das coisas, é isso aí. Grande abraço aí galera do MrJack.bet no trem. Atleta, me casa a PVS Brasil na redinha Beat Esportes. É, são alguns dos nossos patrocinadores. Vem o Biel de novo a bola espetada, mas ele futuca lá pra baixo. E Michelob também Vitão. Boa. Michelob Ultra, somar de alimentos também, tá nos patrocinando também, tá fortalecendo o TAF de número 37. Que é recebido na cidade de São José dos Campos, mais precisamente na Arena. Pôr do Sol, enquanto o longo de novo, bota ali um chacataque violentíssimo pra chegar ao oitavo ponto. É o que o Paulinho lá de tabela na Bahia falou, que a narração de vocês é top e enaltece o evento. Claro, enalteceram o evento nós conseguimos fazer sempre mais pelo futebol. Ajeita essa gravata aí cara, ajeita essa gravata aí, seu vagabundo Rafael Lombo. Sobe de novo a parede, essa bola não passa cara. É, ao invés de usar a gravata agora ele só ajeitou ali o seu terno de jogo que na base tem escrito Rafael Lombo. E vem o 0-1 da bachada, enquanto você vê de novo a comemoração aí de Rafuxo. Bola pra cima, vem Biel, balança no lobby, defendido ali pelo Michel. Ele vem na rede de novo, tenta ali um pingo pra trás, é marcado pelo Biel, levanta lá vem Biel. Covarde! Muito covarde, ele tirou completamente a velocidade desse ataque cara. Pra gente entender o que é encaixe de jogo né, a defesa que o Michel, o Longo tentou ensinuar que iria pro pingo, não foi. Michel cobriu, conseguiram passar a bola, mas foi insuficiente pra fazer o ponto. E quem fez o ponto dessa vez foi Biel e Nen. E vem de novo o 0-1 da bachada, o Maquiel de graça, ninguém me contou eu vi. Toda a galera de Natal ligada com a gente, aquele abraço WG Águia. Cristiano Souza também. Lua Almeida, muito obrigado, muito obrigado de coração por vocês estarem aqui ligadaços com a gente, curtindo o nosso trabalho. Vem o Biel, fez a levantada, é o Nen. Nossa senhora, que charque ataque é isso que era? É, não pode cochilar em momento algum né, porque o Nen e o Biel também tem uma qualidade absurda no futebol e deles. E olha pra você ver no detalhe, que charque maravilhoso e que bola colocada, parece que foi com as mãos que o Biel colocou essa bola pro Nen. Vem lá o Biel pro serviço, solta-me casa voadora aqui, na Arena Porto Sol. Aí o 0-1 da bachada, aí ele, quando ele puxa meu irmão, essa mira laser dele, é sinistra cara, é tiro na testa, é shot. Dois pontos que eu vou falar aqui né, a entrada do Michel um pouco na bola do Longo pra receber esse saque, assim aconteceu. E agora o Biel não escolheu bem a hora de bloquear o charque, a bola tava muito dentro ainda do campo do Michel. Morreu o Biel, balança, tenta buscar o meio fundo, foi buscar o Rafa Longo, vem o 0-1 da bachada, dá um charque ataque sinistro, Longo. Bola pro alto, lá vem Rafa Oxo, por entretenimento, a bola para na marcação, vem o Biel, uma bola ensaboada, escorregando ali na chapa, que tentava colocar o Rafael Longo. Gostei, Vitão, você tá com um repertório muito bom também, seu linguajar, seu palavreado né. Vocabulário escorregadio né. É, agora a verdade, puro entretenimento, você encontra só aqui, TAF número 37. É isso aí, é o Rafuxo né, o Rafuxo ele manda essa. Como tá de açúcar ele manda também, ele é sensacional né. Vem aí o Ney, o saque é no Rafuxo, aí o Michel levanta, vem Rafuxo, tenta balançar no lobby. Vem contra a golpe do Michel, Michel não, do Ney né, pra cima do Michel, bola pra fora, mais um pontaço aí de Rafa Longo e Michel. É, enquanto isso, Michel vai lá lentamente, entrega a bola nas mãos do Longo, né, conversam ali, talvez mudar alguma coisa da estratégia que eles estão traçando. E vem pro saque o Rafa Longo, buscando o chapa do Biel, aquele meio, e deu muito certo viu. Talvez foi a dica do Michel, mas quebrou o saque, a bola espirrou na chapa ali do Biel, que fez com que eles parassem o jogo, pedissem um tempo, pra dar aquela refrescada, aquela analisada no jogo, e tirar um pouco esse ímpeto de Longo e de Michel, que são os atuais líderes do ranking. Ô Brenão, queria mandar um abraço especial aqui, pro filho de um amigo meu, que tá aqui no chat, mandando sua mensagem, é o Val Futebol, ele fala assim, covarde, meu filho completa cinco anos hoje, e não pode me ver que quer jogar futebol, pequenininho e já apaixonado por esse esporte, manda um alô pra ele, por favor, é uma honra. Alô, Lorenzo! Feliz aniversário, que papai do céu te abençoe, e que venham milhares de anos de felicidade na sua vida, né? Tão pequenininho e já apaixonado por esse esporte, um beijo no seu coração, do seu amigo covarde! Só posso falar uma coisa pra ele, Vitão, eu que também tô com o pequenino, o Luca, tamo junto! Se o Luca gostar de futebol, eu já tô feliz! Já valeu a pena, né? Aí o Biel, charque-ataque, defendido, não, né? Tentou subir a parede o Michel Longo, tentou pegar essa bola embaixo, não conseguiu dar sequência, então é mais um ponto para Ney e Biel. E daqui de onde eu estou, Vitão, estou avistando DJ Ronald. O próprio. É ele, não é? Ele mesmo. O filho do fenômeno. É. É, tá ali abraçando, dando abraço na mamãe, né? A... Ele mesmo. A Milene Domingues. Então, filho do fenômeno, presente aqui na arena, todo estiloso, né? DJ Ronald. Vai tocar no camarote já já pra galera, né? Fazendo a festa e agitando tudo e todos aqui na Arena Porto Sol. Cabelo embalado daqui, eu vi ele lá dando abraço na Milene. Por si aí, sim. 14 e 10. 14 e 10 aí, ó. A gente falou, tá na tela pra você, Ronald. Lá atrás, a lourinha de costa, é a Milene Domingues. A mamãe dele, olha o que faz o Rafa Longo, cara. Olha o que faz o Rafa Longo. A galera aplaude ele, malandro, serelepe, pimpão. Ajeita essa gravata aí, seu covarde. Muito covarde. Esse Rafa Longo é danado, hein, cara? Olha só o que ele apronta, minha gente. Ele sabe trazer um entretenimento pra vocês de casa. Gostei dessa. Entretenimento puro. Tarte 37. Agora mais uma cacetada aí que não conseguiu fazer a defesa, então. É 11... 15. 15 e 11. 11 e 15, né? 11 e 15. E se o Longo não ganhar dessa vez, Vitão, medalha ele já tem. Aí no detalhe, ó, DJ Ronald. A cara do pai, né, cara? Que loucura. Não precisa nem de DNA, né? Não. Vem de novo o Michel, a bola vem de prima. Michel, trabalha, trabalha que nada, trabalha que nada. Esse 0-1, cara. É um vagabundo no melhor sentido. Uma peitada sinistra, cara. Uma peitada pra desmontar a casinha de Lego defendida ali pelo Biel. Mas veja comigo no replay o que ele apronta, cara. Essa bola vem. Ele vem no chacatar. Aquela volta de primeira. O 0-1 vai lá em cima, peitada. Toma, que é de graça. Ninguém me contou, eu vi. Ô, Vitão, nem me deixou falar, cara. Mas o que foi sensacional foi. Entretenimento puro. É puríssimo, cara. É puríssimo. Show de bola, Vitão. Você é um cara diferente mesmo. E que bola do Michel, né, cara? Que bola. Que surpresa essa bola. Aquela bolinha, que surpresinha de segunda. Kinderuvo. Faço um negócio daquele ali, eu vou ficar igual um morto muito louco. Todo torto e penado pra trás. Desmontando igual o Lego. Alô, Cazé. Vem a bola pra cima, balança, sai por cima. Dei, defesa tá em jogo. Boa defesa. Michel levanta, vem, garrocha. Toma, cara. Toma, match point. Informação quentíssima, Vitão. Tivemos que fechar os portões aqui da Arena Por do Sol. Soldout. Arena lotada e pulsando. Coisa linda, hein? Coisa linda. Esse é o TAF de número 37 acontecendo na cidade de São José dos Campos. Casa entupida, meu irmão. Lotada é pouco. É entupida. Se eu levantar, eu perco o lugar. Se tirar o pé daqui, ele já perdeu o lugar, cara. Vou ter que narrar de onde eu estiver. Se vira, malandro. É, isso é TAF, galera. Acostuma. Acostuma. Coisa linda demais, né? O maior evento do planeta. Coisa linda demais, né? Coisa linda demais. Agora vai abusando ali de quebrar a sequência de match point. 14 e 17. Michel e Longo pedem tem um ponto de partida. No momento certo, né? Porque se deixa chegar no 15º ponto aí, já é um... Além de um ponto de atenção, já é um cuidado que se tem que tomar, né? Porque dois pontos pra ir no vai a dois é complicadíssimo. Então deixaram os moleques gostarem do jogo. Então já fizeram essa paralisação. A gente tá vendo ali até o treinador do Biel e do... Cara, não fugiu. Nem. E do Nem. Fazendo ali, desenhando na areia, né, cara? Qual que é o posicionamento, onde eles têm que atacar. A gente só vai saber se a gente tivesse com o áudio aberto lá. Mas enfim, já temos de volta aí o Longo e o Michel que podem fechar nessa próxima tentativa. É, enquanto isso, o Resenha da Areia já apresenta o próximo jogo aqui pra galera. Tavinho e Amauri versus Vitinho e Vitor Real. É... Duas promessas dentro de quadra. De um lado o Amauri, do outro lado o moleque ousadia Vitinho. Vem a bola pro alto. Aí o entretenimento pode ser encerrado. Michel foi atrás dela. Vem, 0-1 da baixada. Esquece, cara. Esquece. É vitória de Longo. É vitória de Michel que solta a vibração dentro da quadra e faz valer o manto preto, Breno.